e na fase de grupo Dust2 a complexe de face-clã lei do ex porque a complexe vem de Poison JKS Playmeth Easy Tag ele que já se foi nesse round com dizer a e Brasil Brasil que isso hein e a face E aí o net está de volta e todos que utilizaram o bom acho no mês de setembro vou ganhar 40% de bônus e concorrer uma faca adagas sombrias mais três acaso nenhum Revolução mais de mil reais de prêmio para você terá enviados para quatro áreas diferentes com artes utilize o cupom no sesgo.net e preenche o formulário os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo o que é isso Poison o Poison é muito bom na Dust2 vocês podem ficar a gente pode ficar tranquilo o Poison nesse carro aí ó e o Coldzera e o Coldzera ó ó ó ó ó tranquilo com cara Coldzera JK e aí o BB é deles não mas tá 3x2 AC4 tá na mão deles mas o Coldzera JKS se esse bombe não funcionar cara se esse bombe não funcionar sem ou é Coldzera JKS num bombe Playmeth Easy Tag Poison no outro cara e você tem que ter uma molotov para atacar nesse cara concorda esse cara do carro bom toma ou bala aí é 3x1 nunca mais JKS leva o primeiro ó o JKS ó aulas do JKS aí ó porque o RMR já vai ser jogado com com a atualização eita ó ó o RMR leva o primeiro o Playmeth devolve tec 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 mais uma kill de tec 9 olha se cobrar junto vai matar se cobrou não cobrou junto ó não cobrou junto tá aparecendo a cabecinha Coldzera está aí aqui ó 2x2 ficou bom para o TR ó os dois estão de AK colete AW colete Coldzera JKS olê corno ao JKS no Bracinho JKS a Hidra Battlescare tá muito melhor mas eu cara se alguém tiver vendendo que tem que fazer uma legal é difícil achar uma battle scare legal 4 não sei quantos passou esmocou não sei passou não sei ruxou escuro não sei fica um e é melhor dos dois lados cara não estragaram nada velho estragaram nada eu acho que ficou melhor para jogar dos dois lados velho tá bem melhor abriu mais mais opção dos dois lados para jogar velho o olof porque se se abriu é vai ó que isso poison e ó ó ó a agilidade que ele trocou de arma e veio do que eu vou fazer um x1 e se tegue versus twist twist versus e tegue a cada hora velho o 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 acendendo agora tava ali na newbie né inverteu tinha saído lá do bombe B ele tá esperando como se já tivesse passado ali para RKZ o Kerrigan vindo da varanda são dois pelo fundo um da varanda o Poison matou e aí o coadzeira ainda papou para cima do Kerrigan papou embrasado o time da complexe o coadzeira embrasado também né Olha aí ó nossa que que é duas que o coadzeira caiu é 2x2 AB vai ser deles C4 vai ser plantado Poison vai tentando alguma coisa aqui já tá com cara de 9 a 6 em rapaz aqui já tá com cara de 9 a 6 foi para escuro o Broke foi para escuro ó Nossa ó ó o Broke ligeiro hein hum e aí não é o que isso boa aqui o 9 a 6 tem jogo aquela gaia é boa em aquela gaia da e aí e aí e aí e aí e eu acho que isso daí reflete no jogador velho no fundo os jogadores jogadores que eu dissesse da Face sente isso velho e sente isso e aí a Face com os jogador que que tem na Face e já tiveram e que vai ter e que já tinha era para eles já ter e ter tido mais ele já podia ter ganho major já podia ter ganho uma coisinha a mais já podia ele sempre fica velho não é 12 complexe 7 fez e aí ó ó ó ó ó essa line up dos cara que é o lofmeinster twists rain e broke e porra me dá essa line no G3 X velho e falta propósito 14 a 8 tendo querigan também tem vários ao querigan aí ó tem do lof o lof tem que ler e aí e aí e aí e 14 a 10 precisa de mais cinco pontos apenas vai passando e às vezes achar esses cinco pontos pode ser duro ainda mais com dual a w do lado CT e do e twists e broke 2 aí ó criminalistas 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 é quem comete crime né e aí e como não e aí o que é a sequalo aí não mas nem mesmo que na base aqui acabou aqui acabou a nossa não tinha smoke para um dia ainda mais e é um cara cara tava 14 a 7 em brazado o time da feixeseason não tenho que fazer e imparáveis imparáveis. Opa! Lá vem o Kerrigan. O biscoitinho da sorte. Feio de brinde. Hum, mas aí o Ren, cara, a mira do Ren, ela não dá não, velho. 14x13. Beleza. Calma, calma, calma que o 14x14 engana. Vai ser correria. O AWP é delicado. Calma. Beleza. Ó, Olof. Olof. Isso, isso, ó. Isso. Ó. Ó, ó, ó. Ó, oizetag 2. Se vai segurar, eu não sei, mas que a escolha dá uma vantagem legal. Olha o Olof, velho. Aí acabou a vantagem. O que que o Olof fez, hein? O que que o Olof fez, velho? Nossa, assim, velho. 16x14. E como é? Tô, marreco. Porra, fui pegar água aqui quando eu vi. Olha aí, ó. Segundo mapa, fortes emoções. Agora a gente precisa ganhar porque o pique é nosso, velho. Se o primeiro não exicou, o segundo não pode exicar mais, né? Complexe 0, Phase 0. Segundo mapinha, já estamos com uma kill pra JKS, uma kill pra Poison, Rain e Kerrigan se foram. É, sejam todos muito bem-vindos ao segundo mapa. Que susto, que susto, né? Ah, foi buscar água na cachoeira. Eu tava vendo player profile, tava vendo... Boa, né? Ó o Poison, que beleza. É, 5x5, 50 segundos, vai passando. O Kerrigan, o Kerrigan doidinho, doidinho pra... Ó, ó, ó. Doidinho pra matar o Cold. Doidinho pra matar o Cold. Pega primeiro aqui, ele é ligeiro. Ele é especialista. O Broke já mata o Poison. O pessoal quer buscar o Kerrigan. Kerrigan é morto. 4x3, quarto round. Vai passando pra debaixo do Cat. Rain, posicionado aí justamente pra não deixar passar pra rampa. Essa posição, Caramba, foi esperado ali, ó. 3x3, o Olof abre. Cara, ficou, saiu barato, hein, velho? Saiu barato. Nossa, matou o Plante. Ó, 3x1, tirou 4x3. Já temos aí Sharks versus, Young Sharks versus 9z. E aqui, aqui é o que eu falei, aqui virou passeio. Aí, 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 toma, toma, já tomou o Kerrigan, já tomou o Twist, toma o Rain também. você aí que tá no Cat, vai querer tomar? Não vai, vai, não vai, já não quis. Olha como vem o Rain, olha como vem o Rain. Já leva logo 2, o Kerrigan tá em cima da casinha, leva o Easy Tag, tá indo pra lá e pra cá, dá bastante dano. No terceiro, o JKS leva 2, cai a caseira, já tá na B, o Olof, numa situação, ó, já sabe que a B é nossa, C4 plantada. Um, um Rush aí, audacioso, hein? Easy Tag, 3x3, fecha a porta na cara. Poison, o que é isso, Poison? O que é isso? Calma, ó. Easy Tag com 4 de HP, Broke de AW, vai enfrentar, essa é a pior situação. Na verdade, tirou de letra a pior situação. 8x3, e vem. Caiu o Olof, bomba plantada, o Poison tinha que ter pego essa kill, hein, Poison? 3x4, Broke vai queimando, tomou bastante, 28 de HP, recua ali, ele finge, né, dá aquela recuada, para tirar um pouco aí, da pressão da rampa. O Easy Tag, vai mirando, mata o primeiro, já vai, spray transfers, hein? Spray transfers, fica sem bala, mas já fez a dele. O JKS, vai também, ó, ganhando espaço na rampa, mata o dele, não tem tempo, para defusar, é, 11x4, 1x, Playmeth, já matou o Kerrigan, é round forçado, o Ren saiu com 16 de HP, o Coldzera tomou uma pressão na rampa, ele sabe que não pode perder esse M4, o Poison, ó, toma, o Ren pegou de lado, Blame F, não matou, normalmente, o Ren, ele dá uma só, né, F, 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 mas voltamos, F, trupica, mas não cai, não é trupica, mas não cai, né, não é trupica, mas não cai, é, voltou já, toma, fechada a porta, toma também, e aí uma só, 13x4, ó, 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 ali, suave, ó, 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 é brincadeira, né, cara, nossa, cara, tá 14x4, 14x4, vai aliviar? Não vai aliviar, 15x4, não vai aliviar, né, não vai aliviar, é só perde, que é pai, atrapalha um pouco a dinâmica do 00Nation, acha que 00Nation tem chance contra o F, fala dele aí, fala dele, olha aí, recorde, velho, 5x5, que plant, que tática foi essa? Caramba, porra, como é, c4 plantada, velho, é, 3x2, não, os tiros não pegou, os tiros não pegou, e aí, aqui, o forçado deu, olha da onde o time da Face tá cobrindo o Bombe A, Broke, Broke, que isso, mano, meu amigo, é a final da Lauer Bracket do grupo, né, é a final aqui, é a partida decisiva, perdeu, tá fora, ganhou, está na Dinamarca, velho, acertou o tirão do Olof, do AWA, pro time da Face, vai ser difícil até plantar, JKS Poison, JKS Poison, a bomba, JKS Poison, me BRzou, nossa, tá me BRzado, é logística, né, logística, velho, né, tô sozinho em casa, tem que ter a logística, velho, eu pedi um, um, um peixinho, com tomate, palmito, e batata, aí, ó, aí, ó, 4 a 0, entrou o eco, porra, entrou o eco, tô falando, que engana, nossa, esse tag, tem, pareceu, não tá com muita intimidade, com a, com a algo, porra, mas que entregada, rapaziada, puta que pariu, eu não sei, não é zica não, sobrou pro homem resolver, ainda bem que o homem é cletizinho, olha aí, ó, 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 vem, vem, Olof, ó, vem, Olof, vem que eu atiro, porra, vem que eu atiro, vem que eu atiro, ele encheu todas as skins dele, olha lá, todas as skins dele tem Cloud9, alguém ajuda o homem, cara, alguém ajuda o Coldz, aí, pelo amor de Deus, cara, e aí, fala que dá pra fazer seis, eu sou um nático, velho, ó, beleza, boa trade, boa trade, boa trade, aquela Dust lá machucou, velho, tá difícil não pensar na Dust, velho, 2x2, é muito difícil plantar, cara, como é que plantar agora no 2x1, não planta, velho, não planta, nossa, velho, 16-4, o Broke, ó, ó, pressiona ele, pressiona ele, pressiona ele, pressiona ele, pressiona ele, segura as mensagens, meu Deus, não, 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 cara, eu não vou ficar ouvindo piadinha, nossa, peraí, vamos ver, eu vou dar uma caixinha, para o Motoka, né, existe o mundo, velho, existe o mundo, nossa, a B é deles, o cara puxou a Eagle, cara, meu pai amado, os caras puxaram o Eagle no pistol, nossa, melou, meu Deus, melou, rosa, e, aおい, no, a猜,